Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, e olha só, quero mandar um abraço para o pessoal que está no Facebook, rapaz, a moçada está mandando aqui recado para a gente, quero mandar um abraço para o Rosenberg Pérez, grande abraço meu amigo, bom dia para você, bom trabalho, um abraço também para a nossa Niviette Silva, um grande abraço minha querida, e olha só, faz o seguinte, eu peço para que você possa entrar em contato com o programa na mira, para você mandar sua denúncia, liga para a gente, 3307-3950, final 51 e final 52, mesmo porque tu fala final 51 e final 52, para manter aí você bem informado e também para economizar tempo, tá certo? É o mesmo número, só muda o final, 51, 52, tá certo? E olha só, você ainda não mandou sua denúncia para o nosso WhatsApp? Manda para cá, 993276649, e olha só, cadê, Rainha? Coloca aí meu Instagram, Rainha, o povo quer saber também, é que o povo agora o negócio de dar like, stalkear, olha aí, Luiz Rodrigues AM, entra no Instagram, manda um recado para mim, manda uma foto, tudo o que você quiser mandar, só no Vale Nude, tá certo? Só no Vale Nude, quem aceita nude aqui meu amigo? Não, vou dizer, vou contar não, vou contar não, tá certo? Como de informação, um ex-presidiário foi executado na frente da família no momento em que chegava em casa ontem à noite, um homem ainda se jogou na frente da esposa e dos filhos para os tiros não atingirem eles, tá certo? Quem estava lá? Quem estava lá? O caçador de almas na tela do Namira. O homicídio ocorreu por volta das 9 horas, na rua 151 da Cidade Nova, zona norte de Manaus. Marcos Paulo Souza da Silva, de 38 anos, já foi preso por tráfico de drogas e estava solto há 7 anos, conforme a família. Segundo testemunhas, os atiradores esperavam pela vítima em dois carros. O homem tinha saído com a família para fazer compras e quando chegou foi surpreendido pelos suspeitos. Ele foi morto na frente da companheira e também do casal de filhos. Sete tiros atingiram o motorista de aplicativo no tórax e abdômen. Os disparos partiram de uma pistola. Os assassinos estavam de campana no endereço da vítima e esperaram o homem estacionar o veículo na garagem para começar a atirar. Marcos Paulo ainda se fez de escudo humano para defender a família dos assassinos. Depois de cometer o crime, os bandidos fugiram e não foram localizados pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Obrigado aí, Valdir Adriano. Minha gente, primeira coisa. Meus sentimentos à família, meus sentimentos à esposa e aos filhos, tá certo? Que presenciaram, presenciaram a morte do ente querido. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na verdade eu não. Vem cá, baixinho. Vem cá, baixinho. Diz aí para o pessoal. Deus perdoa, mas é criminalidade. Deus perdoa, mas é criminalidade. Tá certo, vai para lá. Então mais cedo ou mais tarde, meu. Vou aqui no rua, ó. Então mais cedo ou mais tarde. Eu vou no baixinho, eu vou confundir. Isso, eu vou brincar. Cadê? Eu tô aqui, ó. Não, eu tô aqui, ó. Ah, meu. Quero ver a agilidade do Gesiel. Meu povo, deixa eu dizer uma coisa para você. Mais cedo ou mais tarde, a conta chega, meu preto. Mais cedo ou mais tarde, né? Vão vir cobrar o que você fez no passado. Ah, Luiz, ele morreu, ele tava mudando, não sei o que lá. Mas não sei o que, já tinha sido solto. E tava querendo trabalhar e tal, não sei o que. Mas ele não tá pagando pelo que ele fez hoje, não, meu povo. O camarada tá pagando pelo passado dele. O que a gente fala aqui para o jovem não entrar nessa vida de criminalidade, de marginalidade, nessa vida do tráfico? Meu amigo, todos os dias eu tô aqui avisando. Todos os dias eu peço, pai, mãe, né? Fortaleça o relacionamento com o seu filho. Fortaleça o relacionamento com o seu filho. Saiba com quem ele anda, por onde ele anda e o que ele faz. É um recado que a gente pode dar. Não posso fazer mais do que isso. Né? Aí o camarada entra pra essa vida. Mas esse daqui não era jovem, não. Já tinha filho, tinha esposo, tinha todo mundo lá, tinha família ali que tava com ele. Mas se ele tivesse pensado na família antes de entrar nessa criminalidade, se ele tivesse pensado nos outros, ele não estaria dessa forma. Não tinha perdido a vida precocemente. Isso aqui é o resultado de quem pensa que as coisas são fáceis na vida. De quem pensa que batalhar não vale a pena. De quem pensa que enfrentar sol, enfrentar chuva, não vale a pena. O pessoal quer uma coisa rápida, quer dinheiro rápido? Tá certo. Da mesma forma como você vai ganhar rápido, você vai perder também. Sabe por quê? Porque nada é fácil, minha gente. Nada se conquista assim, não. Nada se conquista facilmente. Tudo nessa vida tem um preço. Tá certo? Pra você batalhar, pra você ser alguém na vida, pra você ter um retorno bom, você precisa ralar. Mas hoje em dia nós estamos numa geração, nós estamos no meio de uma população, de uma civilização, em que todo mundo quer rápido. É que nem a internet, hoje todo mundo quer rápido. Ah não, deixa eu... Ah, eu curto isso aqui, curto isso aqui, curto isso aqui. Ah, pronto, já. Já ganhei gente no Instagram, no Facebook. Que legal, agora eu posso ganhar meu dinheiro à vontade. Não é assim não, meu povo. Sinto me informar que não é dessa forma não. Tá certo? Você pensa que a violência é só aqui em Manaus? Não, isso não acontece só aqui em Manaus não. Sabe por quê? Porque em Manacapuru, três vagabundos fugiram do sistema prisional do município. Isso mesmo. E a polícia pede informações da população pra recapturá-los. Quem vai contar essa história é o Marcelo Bezerra, que está ao vivo lá do município e vai falar com a gente, explicando melhor esse caso. Marcelo, conta pra gente como que isso aconteceu. Aconteceu, pai. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham o Namira aqui pela TV em Tempo. Falamos diretamente ao vivo aqui de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Nós estamos aqui diretamente ao meu lado com o doutor Rodrigo Torre, que tem mais detalhes sobre essa fuga que aconteceu dos presos aqui do presídio, né? Na verdade, melhor dizendo, né? E três pessoas estão foragidas, viu, Luiz? E o delegado vai trazer mais detalhes. Essa fuga ocorreu por volta das 20 horas e 40 minutos na noite dessa segunda-feira. Eles aproveitaram ali que o carcereiro, né? O agente penitenciário estava fazendo a contagem dos presos, quando esse trio, né, de presos fez todo o procedimento, cortou a argola do cadeado e viu a situação que o portão do prédio estava aberto e aí eles fugiram em rumo ignorado. Mas o delegado, com certeza, a polícia civil está na cola. Mais detalhes aqui com o delegado Rodrigo Torre. É isso mesmo, delegado, que aconteceu? Isso mesmo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luiz. Como você já falou, né? Ontem à noite tivemos essa fuga aqui na carceragem, onde funciona como unidade prisional do município. Na ocasião, os presos aí realmente aguardaram o início da contagem dos presos e no momento que o carcereiro, o agente penitenciário, foi no segundo corredor, que fica na parte de trás, esses três presos que estavam lá em uma das celas aqui no corredor da frente aproveitaram a oportunidade, já tinham cerrado aí o ferrolho da grade, da cela e empreenderam fuga, né? Imediatamente iniciamos aí as buscas, juntamente com a polícia militar aqui do município. Passamos aí a noite procurando os foragidos e hoje também vamos dar continuidade nas buscas aí, juntamente com a polícia militar também. Lembrando vocês que estão acompanhando aqui o programa, o trio aí que fugiu, os fujões aí, é Jonathan Lima Moraes, Bruno Moraes da Costa e Luciano Andrade Salles. Com certeza a polícia já está na cola, né, delegado? O que a polícia está fazendo agora para que possa capturar esse trio? É, nós estamos aí procurando eles nos principais locais que os mesmos costumavam frequentar. Já informamos aí outras unidades policiais também de outros municípios e está todo mundo atento aí a qualquer momento, aí aguardamos, aí esperamos conseguir pegar os três foragidos novamente. Luiz, aproveitando também essa oportunidade que nós estamos aqui ao vivo da delegacia, os policiais civis fizeram aí uma ação rápida em trabalho de duas semanas e conseguiram recuperar 23 aparelhos celulares aqui, nós estamos aqui mostrando para vocês aqui direto aqui da Pila TV em Tempo, na mira, e os proprietários estão muito felizes porque podem vir aqui na delegacia para buscar os aparelhos celulares. Nesse delegado, como é que a polícia fez todo o trabalho aí para recuperar esses celulares? Isso mesmo, né? Ao longo desse ano de 2019, nós já estamos realizando esse tipo de diligência visando aí recuperar, localizar os telefones aí roubados, furtados aqui no município e devolver aí para os respectivos donos, né? Nós realizamos um trabalho aí pesquisando nos boletins de ocorrência, todos os proprietários dos telefones que estão aqui receberam a nossa ligação ou a nossa notificação para comparecer na delegacia, ser ouvido e ter seu aparelho celular de volta. Obrigado, delegado. Eu conversei aqui com o delegado Rodrigo Torres. Então é isso, gente. Duas situações, né? Sobre a fuga dos presos, a polícia já está na cola e essa situação agora que as pessoas podem vir aqui na delegacia recuperar aqui os seus aparelhos celulares. Eu volto com vocês aí no estúdio, Luiz. Marcelo, antes de encerrar a transmissão, queria perguntar aí qual diz que denúncia para a gente colocar aqui no ar, o diz que denúncia aí da polícia. Delegado, o Luiz está perguntando, né? Todas as pessoas que querem ligar aqui para a delegacia, existe algum diz que denúncia para que as pessoas podem denunciar, fazer, ligar aqui para a delegacia? Diga aí. Existe sim, Luiz. É o 9811-15348. As pessoas podem ligar e com certeza, aí está aparecendo na sua tela, né? Eu repetindo aqui, 981-15-5348. Pode fazer a sua denúncia. A sua identidade será mantida no mais absoluto singilo. Você pode ligar e com certeza a polícia vai averiguar a sua denúncia, ok? Voltamos com vocês aí, Luiz. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí ao doutor Rodrigo Torres, ele que é um camarada muito, muito operante no município de Manacapuru. Mas a gente sabe, minha gente, a gente sabe que assim, né, como tem muita gente sendo presa, tem muita gente continuando aí a vagabundagem no município de Manacapuru. Pessoal, não, Manacapuru é só ciranda, né? Ah, é só ciranda, coisa boa, coisa bonita, interior do Amazonas. Vai lá para te ver como é que está a situação. Vai lá para te ver como é que está a população. Vai lá para te ver como é que está a criminalidade lá em Manacapuru. É, meu amigo, é pulando aqui, ó, é dançando ciranda, né? Aí os bandidos dançando na cara da sociedade, dançando na cara do pessoal. É isso que acontece, meu povo. É isso que acontece. Então é importante a gente entender que não é só em Manaus que as coisas estão difíceis, não. Não é só em Manaus que tem bandido, não. Não é só em Manaus que tem droga, não. Sabe o que acontece? Em Manaus tem isso, mas no interior está muito pior. Até por conta da distância que fica da capital e também do efetivo que trabalha no interior do Amazonas. Está aqui o disco de denúncia, ó. É esse que está na sua tela aí, esse daí é o de Manacapuru. O povo de Manacapuru que me assiste, é esse o disco de denúncia aí da polícia do município 98115-5348. Luiz, o que é que é esse 181? É o disco de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Mas se você quiser ligar diretamente para a delegacia do município de Manacapuru, 98115-5348. Está certo? E olha só, vamos seguir porque tem muita coisa ainda para acontecer no programa. Um homem foi baleado na cabeça na feira do mutirão. O homem estava comprando tomate, cebola, não sei o quê. Pá! Atiraram no camarada lá na zona norte de Manaus. O homem foi socorrido com vida ainda, encaminhado ao Hospital Platão Araújo. E quem tem as informações é a Mariana Rocha na tela do Namira. Exatamente. Segundo testemunhas, o homem caminhava ali pelas proximidades da feira do mutirão, que fica na zona norte aqui da capital, quando o suspeito chegou perto dele e disparou contra ele. O suspeito fugiu aí do local. O homem ainda foi atendido com vida. Aí no local, próxima feira do mutirão, foi levado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. O estado de saúde dele é estável. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Mariana Rocha. Que situação, meu pô. Já pensou, baixinho? Né? Sexta-feira que a gente vai comer a galinha caipira, tu tá lá comprando a cenoura, a batata, não sei o quê, o camarada chega com uma arma em cima de ti? Que situação. Mas o baixinho não tem nada, não deve nada pra justiça. Ou deve, baixinho? Coloca o zoom na minha cara aqui, baixinho. Deve alguma coisa, baixinho? Não, né? Não, o baixinho, ele... Ei, Rui, o baixinho quer mexer a câmera, ele mexe o corpo dele todinho. Ele mexe assim, ó. Tá mexendo, quer mexer a câmera, ele mexe isso aqui todinho. Ah, meu amigo, que situação. Sexta-feira tem galinha caipira, meu povo. Meu Deus do céu, que coisa. Que glória, rapaz. Ele não vai me cobrar 10 reais, não. Tu vai ter que me dar, né? Dá pra todo mundo... A gente vê todo domingo, todo mundo comendo lá e ele quer me cobrar aqui dinheiro. Que situação. Olha só, vamos lá. Eu vou abrir aqui o Facebook porque o povo tá online, é. Quero agradecer a sua audiência. Primeiro vou dizer aqui, ó. Quero agradecer a audiência da Zona Leste de Manaus que tá em peso nos acompanhando. Agradecer a Zona Norte. A Zona Norte e a Zona Leste é direto aqui no programa Anamira, né? Mas também como toda Manaus e o interior do Amazonas. Quero mandar um abraço pra Sueli Neto. Eu não sei se é Sueli Neto, não sei se é homem, mas é o Sueli Neto, né? O povo que me assiste aí pelo Facebook e a todo mundo. Olha lá, a Ana Suzeli, que é conhecida como Lili. Um grande abraço também. Um grande abraço pro meu povo de ter fé. Um grande abraço pra todo mundo, tá certo? E olha só, eu vou pro intervalo, meu diretor? Ou eu chamo uma... Não, né? Não, minha gente. Pelo amor de Deus. Um homem foi preso suspeito de cometer vários estelionatos. É, ele dizia às vítimas que trabalhava com o piso de porcelanato líquido. É, você nunca ouviu falar nisso, não? Nem eu, daqui a pouco você entende direito na matéria. Né? Isso tudo aqui na capital. Sabe quantas vítimas caíram no golpe dele? Oito! Oito pessoas foram enganadas. Você acompanha agora na tela do Namira. Anderson Santos Damaso, de 36 anos, já havia aplicado o golpe em outros dois estados. Em Manaus, uma das oito vítimas é uma senhora de 66 anos que teve o prejuízo avaliado em mais de 8 mil. Esse indivíduo que a gente cumpriu mandado de prisão preventiva hoje, que estava aí num sítio localizado no quilômetro 12 da estrada de Iranduba, ele é suspeito de cometer estelionato, tendo aí identificadas pelo menos oito vítimas. Anderson chegava a ir à casa das vítimas, quebrava o piso e pedia um adiantamento. Depois, desaparecia. Em depoimento, ele informou que não sabia fazer a aplicação do piso e que a empresa em que ele se dizia trabalhar não tinha CNPJ. O golpe também era aplicado em aluguéis de imóveis. Como se ele tivesse capacidade técnica para realizar o serviço e, na verdade, pelo deslinde da investigação, ao final da investigação aí que a gente está concluindo, a gente percebeu que ele não tem capacidade técnica nem prática para isso. Até pelas fotos dos serviços que ele se propunha a fazer e que não concluía. Ele recebia adiantamento e não concluía os serviços. Então, aquele golpe pequeno, cotidiano, às vezes aluga uma casa, não paga a conta de água, não paga a conta de luz e, por vezes, até se apropria indevidamente e furta objetos das casas em que ele se muda e que alugou, alocou de algumas vítimas, inclusive que foram ouvidas hoje aqui nessa delegacia. O suspeito será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino e a esposa da vítima continua sendo investigada por associação ao crime. Ok, olha só, nós vamos falar de coisa boa agora, tá? Eu vou mostrar para você a maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. Na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação com peças originais das marcas Mideia Carrier, Springer, Toshiba e Confi. Atendimento especializado, nada disso. Mas que atendimento consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. E tem sempre uma perto de você. Tradição no mercado, garantia de confiança e suporte total da única rede do segmento com 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline é mais segurança para mim e para você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes. Linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha é a que você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia, tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás e elétrico e coifas com fino acabamento e design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador. Ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. Recadinho dado, meu povo. É, meu amigo. Agora eu quero chamar, minha gente. Quero chamar aquele personagem aqui do programa, né? Né? Ele tá por telefone ou ele tá ao vivo? Por telefone, vou atender ele, né? Ele tá diretamente do sexto dia. Porque o que aconteceu lá, meu diretor? Isso aqui é ao vivo, minha gente. Aconteceu alguma coisa? A gente chama aqui, né? Dois vagabundos foram presos. Ah, pronta, né? Vagabundo, a pronta, né? Eu não vou chamar gente direito de vagabundo. Sabe o que que esses camadas fizeram? Estavam assaltando. Ah, é dois casais. Olha, o amor bandido, baixinho. Dois casais estavam assaltando lá no Terminal 3, na Zona Norte de Manaus. Quem tem as informações é o homem do sapato azul. Eu posso falar com ele? É o telefone? É o telefone, meu diretor? Já tá me escutando, ele? Cadê ele? Alô? Anderlei? Tá me ouvindo, varão? Bom dia, Luiz. Meu estratosfênico da comunicação. Tudo bem, Luiz? Tudo certo, meu amigo. Conta pra mim o que que aconteceu aí no T3. Toca a música do Titanic. Toca a música do Titanic porque é o seguinte, Luiz. Dois casais, quatro pessoas, dois homens e duas fêmeas. Estavam rodando aqui no Terminal 3, de integração da cidade nova. Aliás, Terminal 4. Terminal 4 de integração. O Pedro Jato, 33 anos de idade. Ângela Cavalho, 40 anos. Estefano de Menezes, 25 anos. E Janderson Reis, de 28 anos. Com eles, a polícia encontrou cinco aparelhos de telefone celulares. Um, eles jogaram e ficaram só quatro aparelhos de celular. Agora, Luiz, os camaradas já são zero e vezeiro. Eu conheço um, quando eu fui fazer matéria lá no Turaque Aquário. O cara é traficante, agora é ladrão. Dorme com barulho desse. Além de ter a saída de banca, vai ter a saída de ônibus. Cuidado você que vai pegar transporte coletivo, preste atenção no serviço. Que os bandidos estão agindo na saída e na entrada do ônibus. Quando você vai entrar, apatola a bolsa, pega o seu lá e pina. E aí, Luiz, pegaram esses dois casais. São quatro pessoas que agora estão no censo de... Vamos falar com o delegado Jandemáfra, que é esposo da Débora Máfra, lá da delegacia da mulher. E aí, os casais vão agora ser unidos na cadeia. Toca o Titanic, a música do Titanic, Luiz. Pelo amor de Deus. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Olha só. Cadê, Ricardo? Coloca aquela música romântica pra gente ir pro comercial. Né? Quatro pessoas, duas casais. Né? História linda, maravilhosa desse amor bandido. Você acompanha cenas como essas aqui no programa Na Mira. Na novela Eu Te Amo, Mas Eu Amo Fumar Um Pedaço da Maconha também. Eu Te Amo, Mas Eu Amo a Droga. É desse jeito que o camarada faz, né? E olha só. Quero pedir... Tira a música, Ricardo. Tira a música, Ricardo. Tira a música aí. Agora, olha só. Quero pedir pra você que já foi vítima desse tipo de assalto a ônibus. Meu diretor libera o telefone só pra quem foi vítima de assalto a ônibus. Eu quero que a população se pronuncie e fale sobre esse caso. Né? Você tava onde? Que horas? Como é que aconteceu? Explica pra gente, porque a gente quer ajudar você, né? Tá tendo assalto? O pessoal tá roubando o telefone na rua da sua casa, no terminal, no ônibus? Manda pra cá sua denúncia que a gente quer mostrar para as autoridades o que realmente tá acontecendo nas ruas. Eu vou pro intervalo e eu espero a sua ligação. Aqui no baixinho, aqui no Rui. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri